Bom, hoje vou gradear esses pedaços aqui. Um grade de 16 discos por 26 e um Valmet 880. Tirei um contrapeso de cada lado para pôr na caminhonete. Um pouco mais leve, mas acho que arrasta. Um grande para pôr na caminhonete. Um grosso plástico aqui. Qual é o malo pôr na caminhonete? Um grande para pôr na caminhonete. Um grande prazo. Um grande prazo. Um grande prazo. Bom, já dei uma limpada com a grave Agora eu vou puxar esse estoco Pra ver qual que sai, qual que não sai Tipo, esse aí ia arrastar também Bora ver Vamos lá 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 Vamos lá